Ai, tava terminando de retocar meu cabelo aqui, passando aquela tinta que eu falei pra vocês que cobre tudo, cabelo branco, a tinta chinesa finíssima, que não estraga o cabelo, é essa daqui, ó. Ela dura geralmente, gente, na minha cabeça, uns 20, 25 dias, mas daí a gente tem que passar de novo. Em compensação tem meio litro aqui, então você pode tintar o cabelo da cabeça, do sovaco, do sei lá, onde vocês tem cabelo aí na vida. Adoro essa tinta aqui, pumbá. Com a coisa eu deixo o link aqui na descrição. Até enquanto vai agindo, eu vim aqui pra contar uma história pra vocês, bom, pra contar aquela história da ajuda que eu falei pra vocês, da semana passada, né. Falei que ia contar e tô aqui. Enquanto vai agindo a tinta aqui, vai pretejando a coisa aqui na minha cabeça, eu vou contando pra vocês. Vocês lembram aquele dia que eu tava lá na cidade de Avaré com o Marquinho? Se vocês não lembram, é porque não tem Instagram, né. Tem que me seguir no Instagram pra eu ficar sabendo o que tá acontecendo na minha vida no dia a dia também. Então, eu fui lá pra conversar com o Marquinho, fiquei só um pouquinho, eu fiquei umas duas horas junto com ele só. Daí eu precisava voltar embora com o Marquinho também, que eu precisava fazer as coisas dele. Da cidade de Avaré, até na minha cidade, que é Coronamacedo, é Avaré, Itaí, Itaquarituba e Coronamacedo. Isso dá uma hora de viagem. Quando eu cheguei ali em Itaquarituba, eu precisei parar, porque já tava dando uma hora, eu precisava postar o vídeo pra vocês. Daí eu parei e entrei no restaurante, comecei a almoçar. O restaurante baratinho que tem lá, eu adoro, você pode pegar quantas vezes a comida for e fica barato, sabe, não cobra bastante da gente. E a comida é maravilhosa, o tempero cheira de longe. Daí eu parei ali, comi minha comida e fui postando o vídeo pra vocês, tava preparando o vídeo aqui no celular pra poder postar pra vocês. Daí postei, barriga cheia, pé na areia, né, agradeci o homem, paguei lá, não saí correndo, é lógico, não tô nesse ponto aí. Daí eu tava indo embora, pra minha cidade, a próxima cidade seria a minha. Quando eu tava, veja bem isso, quando eu tava ali, saindo de Itaquarituba pra ir pra minha cidade, tava passando um menino na estrada, assim, lá na, na beira da estrada, com enorme mochila nas costas. O menino bonitinho até, franzino, sabe, mas pensa o tamanho da mochila que ele tava nas costas. Daí eu passei, eu olhei pro menino, eu senti um olhar meio, não sei, um olhar diferente pra mim, sabe, meio triste. Daí passei por ele, parei o carro assim no acostamento pra arrumar o negócio que tava ali atrás, que tava pegando. Era o cinto de segurança que ficou preso na porta. Daí arrumei lá e nisso o menino passou por mim de novo. Eu falei boa tarde, ele falou boa tarde, só que ele falou boa tarde com o olhar assim tão triste. E daí eu fiquei, aquele negócio na minha cabeça, será que eu dou carona? Alguma coisa nem me falava, eu imaginei os seis, os seis do lado do ombro. Não dê carona, fubá, é perigoso, você não sabe quem é que é a pessoa. Não dê carona. Daí por dentro eu ficava falando, meu Deus do céu, será que eu dou carona? Daí a hora que eu vi, eu já tava chamando, menino, ô menino. Ele olhou pra mim assim, ele falou, oi, você tá indo pra onde? Ele falou assim, eu tô indo pra Itararé. Gente, dali daquele ponto que eu tava até Itararé, a pé dava dezenove horas. Falei, meu Deus do céu. Fiquei com dó, fubá, porque a mochila era muito grande. A mochila não, era uma bolsa que ele tava nas costas, uma bolsa enorme. Eu falei, você quer carona? Naquela hora ele olhou pra mim e falou assim, você faria isso por mim? Eu falei, faria. Vamos, eu levo você até na minha cidade. Porque dali na minha cidade dava dez minutos. Falei, eu levo você até na minha cidade. Já ajuda, não ajuda? Ele falou assim, ajuda, já adianta o meu caminho um pouquinho. Daí eu falei, então guarda a mochila aqui no porta-mala. Que eu vou levar você até a minha cidade, eu deixo. Depois você continua o seu trajeto. Pode ser? Ele falou, pode ser. Ai, fubá, eu não sei. Eu senti que era pra ajudar e ajudei. A gente não deve dar carona pros outros, né? Mas eu vivo dando carona pras pessoas da minha cidade. Porque aqui a gente se conhece, todo mundo conhece todo mundo. Então toda vez que eu vou sair, a hora que eu tô voltando. Tô chegando perto, eu olho no caminho, na rodoviária, nas beiras rodoviárias da cidade. Pra ver se não é alguém da minha cidade. Sempre eu trago, fubá. Sempre que eu vejo, eu trago. Porque eu já precisei tanto de carona na minha vida também. Já fiquei tão, assim, esperançoso, vendo se alguém me dava carona. Que hoje que eu tenho carro, se eu puder, eu dou carona pras pessoas da minha cidade. Porque não é seguro dar carona pra quem a gente não conhece, né? Esses dias eu dei carona pra mulher. A hora que eu fui ver, ela era a mãe da minha amiga. Cês acreditam? Porque eu não enxergo de longe. Eu só vi alguém dando camão, assim. Falei, meu Deus, deve estar precisando de carona. Fui lá ver quem é. Daí ela falou, você não sabia que era eu? Falei, não, sabe? É que eu não enxergo de longe. Daí você deu camão. Eu fui lá ver a surpresa da carona. Ela falou, graças a Deus, você caiu do céu. Eu não tinha como ir embora agora. Eu falei, ah, que bambu. Então vamos embora, então. Daí levei ela. Enfim, a gente não deve levar estranho, né, Fubá? Mas, eu não sei. Eu senti que eu poderia ajudar esse menino. Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje, atual, que pra ajudar as pessoas, a gente tem que se arriscar às vezes. E eu arrisquei e ajudei esse menino. Tô certo? Não tô certo, Fubá. Eu sei que eu não tô certo. Mas eu senti no meu coração que era pra ajudar e ajudei. E vai fazer o quê? Agora já foi. E eu tô contando pra vocês. Enfim, esse moleque entrou no meu carro. E eu fui conversando com ele, conversando, conversando. Falei, menino, posso perguntar pra você? Por que você tá indo embora a pé, tão longe assim? Daí ele contou pra mim que ele morava na cidade de Itaguaí, que é a cidade do Éder. De Itaguaí até aquele ponto que ele tava, ele já tinha andado uma hora, Fubá. Uma hora e pouco, mais ou menos. Com aquela mochila nas costas. Eu falei, meu Deus do céu. Daí, Fubá, eu fiz as contas na cabeça. De Itaguaí até Itararé, dá 21 horas andando. Agora, vocês imaginam esse menino 21 horas andando com aquela mochila nas costas? Ele ia chegar lá com o pé em carne viva. Daí, eu fui conversando com ele até chegar na minha cidade. Eu falei, mas por que você tá indo embora assim? O que aconteceu? Ele falou assim, ah, eu morava com o meu tio no sítio e eu trabalhava no frigorífico lá. Só que eu desentendi com o meu tio, não deu certo e eu vim embora. Só que o dinheiro que eu tinha pra vir embora, o meu tio usou pra gastar umas coisas que ele precisava. E não tinha dinheiro nem pra passagem agora. Eu falei assim, meu Deus do céu, menino. Gente, eu achei uma história meio mal contada. Achei. Vocês acham que eu acreditei de primeira? Eu não acreditei. Mas eu não ia questionar o menino, né? Eu não ia fazer, falar, ah, viu, você tá mentindo. Jamais eu ia fazer isso. Se eu me propus a ajudar, eu fingi que eu acreditei nessa hora dele e levei ele. Enfim, sendo verdade ou mentira, eu fiquei com dó daquele menino andando no tampo. Eu já tava chegando na minha cidade. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Eu vou levar você até a próxima cidade vizinha. Ajuda? Ele falou, ajuda. Você faria isso por mim? Eu falei, faria. Júlio de ação, chegou a lacrimejar os olhos dele e fumar. Daí, eu passei. E eu olhando se a minha gasolina não acabava. Porque eu já tinha ido ver o Marquinho lá na outra cidade distante, né? Morrendo de canseira que tava, mas enfim. Fui levar ele na cidade vizinha. Enquanto eu tava indo na cidade vizinha, ele foi contando mais da história dele. Que ele trabalhava realmente no frigorífico. Que o tio dele era gente boa, mas depois não foi dando certo. E eu falei assim, mas você vai me ver do que agora lá na sua casa? Ele falou assim, lá eu já tenho um serviço. Eu vou trabalhar de barman. E nisso, ele levou a mão do bolso. Eu falei assim, meu Deus, é agora que eu vou tirar a arma. Eu gelei na hora. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser agora a Elza, né? Daí, ele tirou só o celular. Daí, eu até dei um suspiro o fubá no carro, que ele tirou só o celular. Falei, meu Senhor Jesus Cristo. Daí, ele tirou só o celular, ele mexeu assim. Eu fiquei mais aliviado. Nisso, nós fomos conversando. E tava chegando na cidade vizinha, que era de Itaporanga. Ainda faltava Itaporanga, River Sul e Itararé, que é onde que ele ia. Ele ia andar um bom tempo ainda a fubá. Enfim, quando chegou em Itaporanga, eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte? Eu não vou deixar sem Itaporanga. Eu não tenho mais gasolina pra te levar, porque se eu te levar, eu não volto mais. Era domingo, fubá. Eu não sei se ia ter pôs gasolina pra eu abastecer. Porque eu moro em cidade pequena, aqui é tudo cidade pequena e volta. Lembra disso, né? Então, não é todo lugar que tem gasolina. Daí, eu falei pra ele, mas vamos lá na rodoviária. Eu vou te comprar uma passagem. E daí, você pega o ônibus e você vai de ônibus. Você não andar. Ele falou, eu falei, pode ser. Ele falou, pode ser. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu falei, vamos lá então. Daí, fubá, nós chegamos na rodoviária. Eu falei, você quer que eu vá com você lá? Perguntar. Ele falou, eu quero. O menino disse que tinha 19 anos. Eu fiquei com dó, sabe? Daí, saí do carro, paramos na porta da rodoviária. Fui lá perguntar pra mulher. A mulher do guichê disse pra mim, que o ônibus dele só ia no dia seguinte. Que era só uma vez por dia. E naquele dia, já tinha ido o ônibus. Falei, meu Deus do céu. Falei, menino, não tem como, não tem ônibus agora. Ele falou assim, meu Deus, e agora? Como nós faz? Falei, não sei. Vamos fazer o seguinte. Salgado, que não ia ter comida naquela hora, né? Falei, não importa, não. Júlio de Assal, tava morrendo de fome. Comeu dois salgadinhos, assim, que devorou. E daí, eu falei pra ele pegar um refrigerante, também ele pegou. Nisso, eu tava ali procurando mototáxi pra levar ele. Eu falei assim, de repente eu consigo pagar o mototáxi pra levar ele até outra cidade, né? Que ele precisa. E daí, eu falei com o homem. O homem disse que não trabalhava no domingo. Falei com o outro. O outro disse que cobrava 200 reais. Eu falei, meu Deus, eu não vou pagar 200 reais pra levar esse menino agora aqui. Ajudar uma coisa, mas moer meu dinheiro é outra. E, gente do céu, não deu certo. Aí, eu falei, menino, vamos fazer o seguinte. Não tem mototáxi pra te levar agora. Um táxi vai ser muito caro pra te levar. Eu não posso fazer por você porque minha gasolina não dá pra ir mais. Gente, eu juro que se eu tivesse mais gasolina, eu levava ele até a próxima cidade. Que é a cidade da Mayra, minha amiga lá. Ela mora em Reverso. Mas eu não tinha mais. Ele falou assim, ah, não tem problema. Ele ficou tão triste, sabe? Porque ele sabia o tanto que ele ia ter que andar a fumar. E ia andar um monte ainda. Por Deus do céu, acho que faltava mais 10 horas pra ele andar ainda a pé. Daí, foi com dor no coração que eu deixei lá na estrada de novo. Falei assim, menino, vai com Deus, viu? Tá aqui mais 30 reais, que era o que eu tinha na carteira. Falei, tá 30 reais pra você pegar uma carona, você paga pra alguém. Se precisar comprar comida, você compra comida com esse dinheiro. Vai com Deus, pega sua mochila aqui. Gente, depois que eu parti meu coração, que eu esqueci de comprar água pra ele. Eu devia ter dado água pra ele, né? Mas eu não lembrei na hora. Na hora, eu fiquei nervoso de deixar aquele menino sozinho lá. Daí, eu falei pra ele, pega e marca meu telefone aí. Quando você chegar, pode ser a hora que for. Você manda um WhatsApp pra mim, pra eu ter certeza que você ficou bem. Porque ele falou, tá bom, então. Ele falou, Deus te abençoe, viu? Jamais eu imaginar que alguém ia me dar uma ajuda dessa. Você não imagina o bem que você fez pra mim hoje. Você não faz ideia mesmo. E daí, esse menino foi, fubá. Quando eu voltei pra trás, vim pra Deus tão agradecido. Eu falei, obrigado, meu Deus, por me dar a oportunidade de ajudar esse menino. E obrigado por me proteger. Por ter colocado uma pessoa estranha dentro do meu carro e ter dado tudo certo. E fui embora. Quando eu cheguei aqui em casa, eu fiquei pensando, menino, sabe? Que isso era meio-dia. Quando eu era lá por quase 11 horas da noite, esse menino mandou uma mensagem pra mim. Foi, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Daí, eu vi a foto dele. Eu falei, é você? Como que você tá? Chegou? Ele falou, não cheguei ainda. Eu tô numa cidade próxima, com aquele dinheiro que você me deu, eu paguei pra um amigo meu vir me buscar aqui. Eu encontrei a internet só agora. E no caminho teve sorte que teve um guarda que me deu água e me deu comida. E graças a Deus, eu tô aqui, perto da minha cidade. Falta um pouco só pra eu chegar. Mas eles vão vir me buscar com aquele dinheiro que você me deu. Fubá, eu fiquei tão feliz desse menino. Eu não tenho mais contato com ele, sabe? Eu tenho o telefone dele, mas não fico conversando, né? Porque não ficou meu amigo. Eu só ajudei ele. Também não contei que eu sou youtuber. Ele não fazia ideia que eu era youtuber. Ele não perguntou também o que eu trabalhava, sabe? Mas eu fiquei muito feliz de ter ajudado esse menino. É seguro dar carona pra estranho? Não é, Fubá, jamais. Mas naquele momento eu senti que eu podia ajudar. Como eu falo pra vocês, pode ser que um dia eu me estrepe? Pode ser. Mas eu me estrepei ajudando daí, né? Ai, Fubá, não sei. Ajudei esse menino. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu não quis contar pro seu outro dia, porque eu fiquei com medo do alvoroço que vocês fazem. Mas não tem importância vocês fazerem alvoroço. Eu tô contando pra vocês que deu vontade de ajudar e eu ajudei. E se um dia eu senti no coração de dar carona pra outra pessoa de novo, eu dou carona, Fubá. E daí, no outro dia, ele mandou mensagem pra mim. Falou assim, ó, agora eu tô na minha casa. Deus te abençoe muito pela ajuda que você me deu. Você foi um anjo na minha vida. Eu tava sem rumo, eu não sabia pra onde ir, nem com quem conversar. Você apareceu na minha vida, você me ajudou. Muito obrigado. Deus te abençoe muito, viu? Daí eu falei pra ele, amém. Eu falei, Deus abençoe você também. E ele tá lá. Eu acho que agora, tá na cidade dele lá e tá lá vivendo, Fubá. E assim foi que eu ajudei esse menino. Pronto, ó. Meu cabelo tá pretinho, gente do céu. Não tô a cara da Inezita Barroso. Ó, e pintou tudo. Essa tinta aqui de pular pra cima, ó. Adorei, Fubá. Nem manchar a pele manchou, vocês tão vendo? Nem manchou. Bom, se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo, Fubá. Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Adorei contar pra vocês essa história. Não faço essas coisas, viu? Não faço essas coisas. Mas eu tô contando pra vocês. E agora eu já contei, já tá contado. Já fiz, já tá fazendo. Não aconteceu nada. Tô aqui lindo e fino, Fubá. Traga mais gente pro canal, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Adoro estar aqui junto com vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.